Freedom Planet A série que era para ser jogos de Flash do Sonic antes de mudar para uma máquina original. Eu acho interessante quando assiste a partir de coisa que acontece. Originalmente, esse jogo, criado pela Galaxy Trail, era para ser um fã-game de Sonic para praticar programação de jogos. Por isso ele tem um visual tão parecido com jogos de Master System. Inclusive, por isso a estética do personagem principal parece ser um Ossia de Sonic. É porque é mesmo. Porém, em algum momento, Sabrina de Duro decidiu expandir o projeto e virar um jogo próprio. E então, conceitos foram modificados, elementos de gameplay foram adicionados, uma quantidade maior de pessoas foram trazidas para trabalhar no projeto, e um kickstarter foi iniciado para tornar o sonho impossível. E assim, Freedom Planet nasceu. Como o primeiro jogo era um fã-game de Sonic antes de ser convertido para uma franquia própria, tem alguns paralelos sobreviventes disso. Coisas que você olha e consegue traçar a origem. Mas no final das contas, o jogo é bom e não é como se você fosse jogar procurando essas comparações. A história de Freedom Planet é que uma nave alienígena cai no planeta em que o jogo acontece. O comandante dela, Bravil, decide conquistar o planeta e usar a fonte de energia dele para voltar ao espaço e dominar a galáxia. As personagens principais, Lilac, Carol e Mila, descobrem sobre esse plano e tentam avisar os reinos do planeta para se unir contra uma invasão alienígena. Essa história não é nada demais e é bem fácil adivinhar os próximos passos dela. Então ela não vai empolgar muitos nesse sentido, porém isso é perdoável por causa do humor e dos personagens. Com isso eu não quero dizer que são personagens super bem construídos ou que o jogo é super engraçado. O que eu estou falando é que é agradável passar o tempo vendo as redescines para ver eles interagirem entre si. Apesar de que nesse jogo ninguém é um personagem muito bom ao profundo, provavelmente uma herança de quando o jogo ainda era um fã em games sem muito compromisso, você aprecia o que eles têm a oferecer. Seja a amizade que existe entre eles, eles tentam lidar com algumas situações que existem durante o jogo ou eles só interagindo mesmo. E como eu disse antes, uma das coisas que faz apreciar as cutscenes é o humor. Em começo eu não estou dizendo que o jogo é super engraçado, mas que ele constantemente tenta te fazer abrir um sorriso ou quem sabe dar uma risada. E ajuda muito que o jogo tenta fazer essa tentativa, em vez de só ir do ponto A ao ponto B enquanto o Flávio tentando contar sua história. E que é assim que tem um equilíbrio agradável para se jogar e até divertido de se acompanhar as cutscenes, em vez de já só aparecer de vez em quando para interromper o seu jogo de plataforma. E agora partindo para a parte de jogabilidade, Freedom Plant evidentemente ainda há muito do seu tempo como fã em games de Sonic. Você corre para a direita numa velocidade alta para pular plataformas e matar inimigos que aparecem de repente para interromper esse momento e ter o objetivo de chegar no canto do mapa. Durante esse processo, tem vários que status se pega e esconde acumulados vestindo vida, e outros que te dão barreiras elementares que te protegem contra um número limitado de ataques ou te deixam imune a coisas dos elementos dela, como respirar na água ou não ser acertado por fogo. Tinha outras coisas que eu poderia dizer para fazer também a comparação, mas só que eu só queria tirar isso fora do caminho para ir para as coisas novas. Com as mecânicas presentes em várias fases para fazer cada uma delas se destacar das outras e fazer você ter uma variedade de novidades maiores do jogo para não descansar de fazer sempre as mesmas coisas, só que em fases diferentes. O que é ajudado pelos personagens que você tem de poder para escolher, já que cada um é bem diferente do outro. A Live Like, como eu disse, é bem parecida com o Sonic, só que os outros oferecem maior prioridade para o jogo. A Midlands pode fazer o argumento que ela é parecida com Tails por causa do voo, mas ela se diferencia por a habilidade de atirar e criar barreiras e pegar objetos para julgarem inimigos. Enquanto a Carol pode ficar invulnerável em conta das chutes, escalar paredes, usar um chão especial para ser lançada através da face e usar uma moto. Se bem que esse último da Carol enfraquece o meu argumento de estar se diferenciando de Sonic. E para finalizar a conversa do primeiro jogo, surpreendentemente, o visual é o que menos me lembrou de Sonic. Exceto pelo protagonista e um dos inimigos, os personagens e os cenários são bem diferenciados da marca que projeta o original relacionado. Tanto porque o estilo artístico do resto do pessoal ser diferente, mas também porque se pegar bastante elementos chineses para o design das roupas, detalhes e cenário, o que ajuda a destacar o jogo com algo como o visual próprio. E um bem mais lento de se ver, e um bem novo para mim, já que eu não costumo ver esse visual chinês muito nos jogos. Mas isso pode ser só eu. E isso é uma coisa que continuou no Freedom Planet 2, mas foi a diferença na ferramenta que foi usada para construir o jogo. Antes o jogo tinha visual 8 bits. Eu acho que é esse o número certo. E vamos todos fingir que eu estou 100% correto. No Freedom Planet 2, ainda é usado pixel art como visual do jogo, mas o do agosto está mais detalhado e o design dos personagens mudaram. A mais óbvia disso sendo a Lilac, que agora não parece mais uma fanart de um ao ser do Sonic que saiu do DeviantArt. E isso eu não estou usando o jogo, é só o que aconteceu no primeiro. E eu acho muito engraçado esse detalhe. Mas não só ela, todo mundo parece mais legal e o jogo está muito mais bonito. E também não só o visual ficou mais bonito e detalhado, como a história também deu uma melhorada. Ela ainda não pôs de profundidade, mas agora todos os personagens têm um nível a mais de que canes são, porque eles fazem o que fazem, o que causa desenvolvimento e interações melhores para assistir. O início dessa hora é, depois da batalha final do Freedom Planet 1, uma velha inimiga despertada e agora é que é a vingança. Caraca, isso é uma explicação meio curta demais, mas fazer o que? Cabem então os protagonistas. Lilac, Carol, Mila e Nero, uma personagem do primeiro jogo que dessa vez está acompanhando o grupo como uma personagem jogável, colocaram fim nos planos de Merja antes de ser tarde demais. Você escolhe uma delas e assim ela vira o protagonista da história que vai realizar as missões, modificando levemente assim algumas cutscenes em algumas partes do jogo, devido ao personagem principal que você ter escolhido ter ou não a relação com o personagem com o qual está interagindo. Isso não vai causar grandes diferenças no jogo ou na história. Você ainda vai jogar com grande parte mesmo na campanha, mas com algumas diferenças mínimas nas cutscenes e em algumas missões. Do outro lado, do primeiro jogo para o segundo, houve mais diferenças na jogabilidade, tendo sido adicionado mais mecânicas por personagens e modificado algumas outras, como o que gasta a barra de energia, a adição da esquiva, e é claro, um personagem novo com uma gameplay própria para você jogar. E separado dos personagens em si, também foi adicionado uma mecânica de habilidade passiva. Um que você escolhe dois itens para te dar uma habilidade adicional, como o inimigo continuar levando dano depois de você acertar ele, e o outro que você tem cinco espaços para ir botando bônus no seu personagem, como precisar de menos de 10% de cristais para conseguir uma vida extra, ou dar 2% mais de dano. Aí você vai fazer combinações, como botar cinco bônus diferentes, ou um bônus só multiplicado cinco vezes. Porém, quanto mais deles você colocar, menor vai ser sua pontuação no final da fase. Então você vai escolhendo qual você prefere. Então com todas essas coisas, eu iria dizer que o Freedom Planet 2 é uma versão melhorada em todos os sentidos do 1. Mas não. Eu particularmente prefiro as fases do primeiro jogo. As vezes não tem mais variedade de como atravessar o cenário, mais inimigos para enfrentar, como enfrentar, mais coisas para liberar, etc. Mas se dá pra menos sentir a carga mais legal de jogar, a beleza da felicidade, ou sei lá. Também tem outras coisas que quando foram mudadas para o Freedom Planet 2, pra ter uma identidade própria em vez de ficar a sombra de Sonic, algumas coisas ficaram bem felizes. Bom, por exemplo, em que a gente iria acumulando vida durante essas fases e tentando até todas se esgotarem, você começa todas as fases com duas vidas, e usar elas pra voltar para o exato ponto que você morreu com 1 de HP, ou voltar para o checkpoint anterior com a vida completa. E é justamente voltar para o exato ponto que você morreu com 1 só de vida, pra morrer de novo, ou ter pouca chance de voltar para o checkpoint anterior, já que antes você tinha 6 de alakutas vezes você acumulou, e agora você tem duas e mais problemas que você conseguir na fase. Ok, faz sentido isso num jogo que não tem game over, mas eu acho que eu prefiro game over, no final das contas. Também tem um fator de que apesar de você escolher o personagem principal, isso quer dizer que algumas coisas não vão combinar com o que os outros deveriam estar fazendo, logicamente. Porque isso quer dizer que um personagem vai fazer tudo, já que ele é o jogador, mesmo se o personagem não se importar particularmente com isso, enquanto outros personagens que se importam mais não vão estar fazendo nada, porque eles não são jogadores, então eles não podem tirar isso dele. No primeiro jogo, na maior parte do tempo todos os personagens estão juntos, e se eles se separam é por um momento ou outro, só dentro que eles têm uma ou outra fase particular. E eu acho que isso ficou melhor, então Freedom Planet 2 melhorou muito desde o primeiro jogo, porém também ganhou várias pequenas coisas que quando vai acumulando, prejuda de cair em comparação ao primeiro jogo, e com isso eu acho que termino todos os assuntos importantes dos dois. Esses jogos tiveram o mesmo trajeto que outras obras que começaram como derivados de outras coisas, e eu acho interessante como eles vão trabalhando para se separar de suas origens para se estabelecer a identidade própria. Para o que eles se tornaram, eu daria nota 7 para Freedom Planet, e 7.5 para Freedom Planet 2. Isso porque Freedom Planet estabeleceu a nota base, e Freedom Planet 2 com suas melhorias e equívocos se equilibrou mais ou menos na mesma nota. E isso é tudo que eu tinha para falar de Freedom Planet, mas não tudo que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu editei uma live da Twitch da cor computável para transformá-la em um vídeo editado. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, então dá uma olhada se estiver com tempo. Sim, esse é o nome do canal. Faz parte do lore dela. E agora sim, isso é tudo que eu tenho por hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei, de compartilhar, e também de se inscrever no canal, se você estiver sentindo generoso com pessoas aleatórias na internet. Mas independente do que você fizer no final das contas, obrigado por assistir o vídeo até o final, e espero ter a oportunidade de você ver outros vídeos mesmo no futuro. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Espero que seja logo.